Deus me trouxe aqui pra lhe dizer, filha, filho, aleluia, glória a Deus, a prova acabou e chegou o dia e o tempo, a hora de Deus te honrar grandemente neste lugar a qual você tem vivido os dias difíceis, sim, essa palavra é pra você que você tem passado luta, você tem passado no vale da humilhação, na aprovação olaba suide cantará e muitas das vezes você olha pra um lado, pro outro você não vê nada acontecer, você acha até que não vai acontecer mais nada na tua vida aleluia, mas o Senhor me trouxe aqui pra lhe dizer, filho, filho, eu sou Deus que já estou trazendo pra sua vida uma realização de um grande sonho, de um grande projeto Deus vai te honrar grandemente, Deus vai sarar as feridas que estavam abertas e o Senhor vai te fazer muito feliz, porque aleluia, todas as coisas que eu perco para o bem daqueles que amam e confiam em Deus o Senhor já decretou, já assinou a tua vitória e Ele te entrega nas tuas mãos porque Deus, Ele é o, aleluia, o especialista em milagre revira a volta Deus é, aleluia, Ele tem pressa e prazer em te abençoar aleluia, Ele é o fiel amigo pode pessoas te abandonar quando você mais precisar pode o mundo te virar as costas aleluia, glória a Deus, mas o Senhor é aquele que está contigo em todo tempo, em todo momento Deus nunca te abandonou e Ele nunca te abandonará Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia aleluia, Deus manda te dizer, laba suíde e cantarai filha, 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 eu sou o Deus que já estou abrindo portas grandiosas para você portas ainda maiores porque você está passando uma luta num vale que as portas parecem que se fecharam e você tem andado triste, angustiado, angustiado e você muitas das vezes não está entendendo, não sabe o porquê disso tudo mas eu quero te dizer aqui aleluia, que o teu Deus, Ele abre portas maiores para você porque Ele é um Deus que pode, faz, Ele é o Deus que tem o poder nas mãos e agindo, Deus quem impedirá? aleluia, nada aí, ninguém vai impedir de Deus te abençoar ei, eu não sei para quem que é essa palavra aqui mas Deus está falando forte para alguém aleluia, Deus já está chacoalhando, sacudindo, passando com força para te abençoar aleluia, porque muitas das vezes você deita, você acorda e você não vê uma novidade você não consegue ver um milagre mas um milagre vai ser notório na sua vida, vai ser grande e querendo ou não, os teus adversários vão ter que ver o teu sucesso aleluia, vão ter que ver Deus te levantando porque, aleluia, tem até torcida contra, né? tem até pessoas torcendo contra você aleluia, torcendo para você ver os teus pés tropeçar mas é eles que vão cair aos teus inimigos aleluia, confundido e envergonhado serão os teus adversários a inveja será a velocidade do teu sucesso aleluia, Deus vai te dar condições Deus vai te dar os recursos que tu precisa Deus vai colocar a benção, o milagre e a vitória na palma das tuas mãos aleluia, tem vitória chegando tem milagre, tem saúde, tem restituição Deus está tocando nos teus ossos, nos teus nervos, no teu sangue aleluia, talvez viraram para você e falaram uma palavra de derrota talvez o médico falou para você que não tem jeito, para a tua família mas a última palavra vem de Deus, não vem do homem e papai está ali dizendo aqui, filho, filho, eu estou trazendo saúde para você, para a tua casa restituindo aquilo que talvez estava fora do lugar talvez aquilo que foi perdido mas o Senhor é vida e vida com abundância Jesus, ele é vida e vida com abundância e ele chega na tua vida para te abençoar na tua casa, para restituir e as bênçãos de Deus serão sobre você as bênçãos de Deus serão sobre ti Labassuí decantará mil cairá ao teu lado e as mil à tua direita mas você não vai ser atingida você não vai ser atingido se prepara para comemorar uma grande bênção se prepara para comemorar uma grande vitória porque aleluia, a prova acabou o deserto acabou Deus já colocou um ponto final e chegou a tua vez de ser honrada e honrado neste lugar aleluia, confia e descansa porque quem te prometeu garante ora, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus a palavra de Deus ela é como uma semente que ela, aonde ela alcança essa semente vai crescendo vai crescendo e vai florescendo e dá um bom fruto a palavra de Deus ela é viva e verdadeira e eficaz e poderosa não volta vazia ela se renova cada manhã aleluia, se agarre no Senhor aleluia, toma posse daquilo que Deus está te entregando hoje confia e descansa porque Deus já está fazendo e fará na tua vida muito mais daquilo que um dia você pediu sonhou e imaginou aleluia, glória a Deus diz o Senhor amém, queridos? compartilha este vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal para receber novos vídeos ativa o sininho de notificações na opção todas Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus e aí Vamos lá.